Música Olá noturnos, eu sou o Nath, pra quem não me conhece Eu sou a Nath, pra quem não me conhece Bom, no vídeo de hoje, é um vídeo um pouquinho, vamos dizer, bizarrinho É de gringo, tá? Então gringo até que manja bem Em algumas coisas, eu acho, né? Depende do canal É... Móis Top 10, tá? 10 screen vídeos, enfim, não manjo dos ingresos Mas é isso aí, vou deixar meu likezão, me deixa o likezão também Se inscreve, se caso não for inscrito Vídeo todos os dias, às 6 horas da noite Então, vamos embora Você tá pronta, Nathália? Seria as 10 capturas de... This is... 10 scary vídeos that will give you nightmares Número 10, The Search The YouTuber, Aaron Williams Melly Said he had been noticing weird things happening Around his house Calma aí, deixa eu ver se tem alguma traduçãozinha aqui De Boas Ives Né? Porque aí já ajuda a nós, tá ligado? Deixa eu ver, deixa eu ver português Cadê? Português Pronto For a while But was not able to catch it on camera Until now Oh my god Aaron started hearing eerie noises around his house So he grabbed his camera And started investigating He goes room to room Trying to find where the noise was coming from He makes his way to the dining room When a box on the table gets thrown across the room By an invisible force Number 9, Livestream The owner Lee said over the past 12 months He and his family have been subjected to terrifying And disturbing paranormal activity So he decided to document his experience Livestreaming on Facebook You know what he needs to do You know what he needs to do You know what he needs to do Maravilah, meu Deus Ih, rapaz Ó, você já sabe se seu gato Ó Se seu gato ficar desse jeito aí Você já sabe, né? Se seu gato sacou, vim E ó que os gatos, eles O que é isso? Eles disseram que eles podem ouvir nois estrangeiros que vêm da propriedade Bom, já tá na cara que a tradução do Google é meio bugada, dá alguns erros ali de palavras Mas dá pra pelo menos entender o que é que o cara tá falando e o que é que se trata, né, os vídeos E no mundo está lá, e uma aparição de uma mulher, roando as ruas Cara, eu nunca teria coragem de entrar em uma casa dessa Mas dá pra ele Alá fazê-lo a casa da casa, enquanto a ilustra-la do que os coisas estranheis de acontecer Empicismou bem A gente lá no mundo não está hayat conmata E não há nada no mundo A gente lá anda que não está presidirem E não há nada Eles pensam que era ali Lembram que era um trabalho Mas o que era que era aquele que era A gente lá no mundo está Basicamente, é um pensamento Não há nenhum Deus, mas é o maior Senhor. Não há nenhum Deus. Em nome de Deus! Mas onde está o meu nome? Tem um lugar? Cara, é corajoso. O cara vai pra cima mesmo. Mas se o cara não for pra cima, né? Tipo, vai ficar medroso. Essa é malupa. Aí chega, me arrepio. Você viu... rolou um corte no vídeo não sei se você percebeu Tipo, nesse corte aí eles podem ter colocado alguma coisa, rapaz, rapaz, vamos embora com o que é que vai aparecer, deixa eu ver o que é que vai acontecer. Ele tries to investigate a certain part of the house when things are thrown at him and the house started shaking. If you would like to watch more of his videos, check out his YouTube channel, Adventure Alla. Number 7, Terror. This video have been circling YouTube since 2013. Lisa Manning and her two children had to flee from their home in terror from the strange poltergeist activity. She said that most of the activity would happen in her daughter's bedroom. So she set up a camera and what she caught is terrifying. It's fine. She said pots and pans would be thrown around the kitchen in the middle of the night. Window blinds would move up and down by itself. Lights being switched on and off and drawers being opened and closed. She even claimed that she and her family was forced out of the living room window after the door slammed shut and locked by itself. Number 6, Terrorizing Chair. The YouTuber started hearing strange noises originating from his kitchen. So he grabbed his camera and started investigating. The chair. Opa... Opa... Opa! maria ah pera aí vou pegar minha câmera aqui vou gravar a minha cozinha grava minha cozinha aqui da ligada ele estava tão assustado que ele fugia eu estou aqui 5, Kitchen Ghost youtuber Gordon Gayheart heard noises from his kitchen at 3 in the morning he goes to investigate and what he caught shocked him to the core it sure caught me right A CUPBARD DOOR STARTED OPENING ON ITS OWN E GORDON CLAIMS THAT AFTER RECORDING THIS VIDEO, HE NOTICED ORBS FLYING AROUND HIS KITCHEN. NUMBER FOUR, YOUR REARRANGER A FAMILY HAS BEEN NOTICING STRANGE THINGS HAPPENING IN THEIR HOME, LIKE OBJECTS NOT BEING WHERE THEY LEFT IT OR PICTURES FRAMES FALLING OFF THE WALL WHILE THEY'RE AT WORK, SO THEY SET UP A CAMERA TO SEE WHAT TRULY IS HAPPENING IN THEIR HOME, AND SEE WHAT THEY CAUSE. I NUNCA FAREI O MALUQUICCE DESSA, DE BOTAR UMA CAMERA NA MINHA CASA, TO SEE WHAT'S HAPPENING NOW. DEUS, I'M LIVRE. TERREMOTA? MALUQUI FAZER UM BAGUI DESSA, ADA MAIS, DA NOCHE NA MINHA CASA TEM QUADRAN, EU E A MUITO. NUMBER THREE, HAUNTED MINION. THIS VIDEO IS FROM THE YOUTUBE CHANNEL 7 FOOT VLOGS. NOW, 7 FOOT VLOGS IS NOT A PARANORMAL CHANNEL IN ANY WAY. IN FACT, HE DOES A LOT OF DAILY VLOGS WITH HIM AND HIS FAMILY. HE SAID THAT WEIRD THINGS HAVE BEEN HAPPENING IN HIS HOME. SO HE GRABBED HIS CAMERA AND STARTED INVESTIGATING. HE SET UP HIS STUFFED MINION NEAR THE ROOM THAT HE'D BEEN EXPERIENCING THOSE STRANGE EVENTS, AND AN INVISIBLE FORCE, KNOCKED IT OVER. HE WAS SO SCARED THAT HE JUST GOT OUT OF THERE. NUMBER TWO, HAUNTED HOTEL ROOM. YOUTUBE MEL3385 WAS STAYING AT A HOTEL IN TENNESSEE WHEN STRANGE THINGS STARTED HAPPENING IN THE MIDDLE OF THE NIGHT. O QUE DUNA? O QUE? O QUE DO noise? O QUE? E such? I don't know why they are now. O QUE O DEFINITES? She said she woke up to a loud bang in the room, and the water running in the bathroom. She said she was so scared, she ran out of there, and never went back. Before we get to number 1, subscribe, hit the bell icon, like, comment, and share. Also follow us on Facebook and Instagram, at mosttop10. Comment number 1, midnight snack. Philip heard something moving in his kitchen, he said he was the only one there at the time. He said he was the only one there at the time. How many cameras go to check it out? How many cameras go to check it out? As you search for what's making that sound in the kitchen, he notices an object on the counter started moving on its own, and then thrown towards him. What do you think? Is this video real, or is it all a hoax? Leave your comments below. If you look like it... How much was it pulled there, it would be strange, but it is. Well guys, this was the video. Look how funny! This was the video, right? Well, it could happen this kind of thing. I should believe that in a certain way. porque alguns pode ser fake né alguns passam despercebido ali e acaba nos não identificando um falso esse último zinho aqui até achei estranho a forma que ele foi puxado não sei vídeo real ou is it all a hoax leave your comments below a forma que ele foi puxado foi bem está olha isso foi bem estranho mas enfim ela é que se que aí naquela que você acha e o velho e ela só sabe rir porque ela tá na cabeça depois de ser a que merda enfim galera só que você tem gostado deixa muito like se quiserem mais vídeo como esse aqui tá comenta aqui embaixo eu é bem provável que esteja reagindo então talvez eu vou a gente reage a esse aqui uma diferenciada né porque só é um pouco do brasileiro e para um pouco gringo né que os gringos também até que uma janta aqui né então é isso forte abraço valeu e aí e aí e aí e aí